Era uma vez! Oi, pessoal! Oi! Vamos numa casa mal-assombrada. No último vídeo que eu fui numa casa mal-assombrada, eu fui com o Lucas e o Belto, e dessa vez eu vou ir com a Nina. Ai, que medo! Carro todo preto! Que aterrorizante! Tem uma entrada secreta por aqui. Ai, sei lá, nada! Eu não tenho medo de nada! Ah! Meu Deus! Nada é assustador! Gente, acabei de deixar um gato camuflado! Socorro! Gente, ajei comida! Ai, tô indo! Que isso? Que isso? Que isso? A luz tá... Piscando? Que isso? Gente, socorro! Socorro! Pera aí! A sua luz tá apagada! Voltou! Apagou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que doido! Mas que doido! Que doidinho! E o que é que tá faltando? Apagar... As luzes de lá? As luzes de lá! Essa luz voltou! Voltou! Gente, as luzes que estavam fiscando eram essas e essa tava apagada, voltou essa! Bom, com essas luzes que acabaram de voltar, fica mais iluminado! O que é que esses caras tão fazendo? Nossos pais tão nessa casa! Mas que doido! Eu não acho que nada do ajustador! O que é que vai fazer? Eu não sei! Ninguém viu a barata que tava ali? Uma barata? Eita! Será que eu posso roubar isso daqui? Vamos! Oh! Mas que cara desse aqui? Aqui! E acabamos desse... Peraí! Olha! Um porão! Tem uma gaiola de gato ali! Acho que essa pessoa ama gato! Tá aparecendo com a besta dos nossos pais, acho que eles não tão comigo! E quem fez essa foto aqui minha? Eu acho que essa pessoa é meu fã! Muito obrigada! Pá, Lu, vamos comer o... Não! Ah, podem estar enfeitiçadas, né? É melhor não comer não! É! Olha, tem quatro da minha família aqui! Um quadro meu ali! Ah, nossa! Essas pessoas devem ser meu fã! Nossa, a pessoa aqui dessa casa deve ser meu fã! É! Não tô achando nada assustador por enquanto! Pode ser coisa mais assustadora! Ai! Ah, a luz tá piscando! Para! Não, 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 não! Não, não, não! Aleluia! Ah, achei uma boia de estrela! O que será que deve ser essa boia aqui? Essa porcaria! É de pão, pô! Eu não acredito que eu toquei de um polvo! Eca! Meu celular tá caindo! Gente! Acabamos de juntar meu celular! Não tô muito bem aqui no estúdio! Já voltamos pra casa! Finalmente! Voltamos mais nessa... Coisa que está... Alguém tá empurrando meu celular! Quebrou meu celular! Mas que porcaria! Vamos conhecer o segundo Olá! Vamos ver se tem alguma coisa... Tem acustador! Eu ouvi dizer que tem passagem secreta! Secreta, mas... Vamos subir a escada! Chamamos um adulto pra ir com a gente conhecer a passagem secreta! Nossa! Nossa, sério? Acabou nossa! Gente! Não é verdade que eu não sei não! Olha aqui o gato camuflado! Aqui parece que tá terrorizante! Tá meio escuro! Meu Deus do céu! Que lugar é esse? Ah! Vou começar procurando passagem secreta aqui! Ai, que bagunçado! Que espelho maneiro! Tô filmando um flash que tá meio escuro! Olha! Mas o que que é isso daqui? O que que significa isso? Ai, meu Deus! Ah! Descobrimos uma passagem secreta! Ai, muito secreto! Mas agora vamos fechar pra ninguém perceber que a gente já encontrou isso! Vamos procurar mais! Não, não precisa mais filmar no flash, mas eu tô no flash! Ah! Tá! E você vai procurar mais? Que... Será que é esse cômodo aqui? Eu acho que eu já tô com medo! Não, não tem cômodo nenhum! Eu tô filmando no flash, então não tem problema nenhum! Ah, tá medo! Sem terror! Outro espelho! Peraí! O que é isso? Gente! Tem outro lugar! Que passagem secreta horroroso! Tá, agora vamos fechar! Vamos fechar! Mais uma passagem secreta! Olha aqui! Essa parede aqui é uma passagem secreta mesmo! Ah, aqui ó! É isso aqui é secreto! Que tu fecha aqui! Ai tu não parece... Não parece parede! Nossa, que legal! Tem mais uma... Uma porta! Muita coisa! Ó, agora a gente fechou aqui esse passagem secreta pra ninguém perceber que a gente vê! Agora só falta um cômodo! Esse daqui! Tá escrito meu nome aqui! Essa pessoa é a mesma minha fã! Essa pessoa tem brinquedos que eu também tenho! Ai, que mochila maravilhosa! Eu vou fazer uma live ligando pros meus fãs! Ah, tem um banheiro ali! Peraí, esse espelho! Olha que espelho! Peraí, também tem gancho! Uau! Ai, uma bola pro queimou aqui! Ai, o que que é isso? Uau! Bola pro queimou! Nossa, mas que bagunça horrorosa! Pronto! A gente ouviu uns barulhos, então tava com muito medo! Então vamos encerrar o vídeo por aqui! Já! Ah! Não conseguimos! Não conseguimos! Só mesmo a gente tem a mesma casa! As alvas! Uhul! Temos salvas! Mas o que é que tá faltando? O que é que tá faltando? Tchau! 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 Tchauzinho! Tchau, tchau.